Fala pessoal, hoje eu fiz um prato recheado de sabor barriga de porco, com geléia de abacaxi com pimenta, se liga aí! Fala galera, sejam bem-vindos! Hoje eu estou aqui para a minha primeira receita com a Vida Embalagens e com os seus produtos de alumínio que são indispensáveis em qualquer cozinha. Mas antes de começar, deixe o seu like aqui no vídeo, comente e compartilhe com seus amigos. E se você ainda não é inscrito, clica aí e já se inscreva! E para começar essa série, eu vou fazer essa mega barriga de porco aqui, que na verdade, uma peça como essa aqui, a gente chama de panceta, porque como vocês podem ver, tem bastante carne. A barriga em si é mais couro e gordura, que a gente usa para fazer tolcinho ou torresmo, que também fica uma delícia. Mas é claro que na panceta também é importantíssimo que tenha bastante gordura, porque como eu sempre falo, quanto mais gordura, mais sabor. O que você está rindo, mano? Eu sempre falo isso daí, não falo? Eu sempre falo, eu sempre falo. Ó, só de curiosidade, para quem não sabe, é com a barriga de porco que é feito o bacon, tá? E ele é um dos cortes do porco preferidos por quem é um apreciador de carne suína, assim como eu. Sem mais conversa, vamos começar logo o preparo desse assado, porque apesar de bem simples, o jeito que eu gosto de fazer leva um bom tempo. E eu vou temperar a carne com o tempero que eu mais gosto para carne suína. E hoje eu vou usar esse dry ruby pork aqui da Bombay. Vamos lá? E eu vou usar essa assadeira de 10 litros da vida, porque eu não quero fazer bagunça nenhuma na minha bancada. Então, primeiro eu coloco a panceta dentro da assadeira e depois eu jogo bastante ruby na parte da carne. Bastante mesmo, tá? E depois, um pouco na parte do couro também. Desse jeito aqui. Muita gente gosta de fazer essa carne aqui marinada, muitos gostam de jogar sal na parte do couro, para deixar ele desidratando 24 horas ou até mais, para fazer a famosa panceta pururuca bem crocante. E eu gosto muito também, mas eu prefiro desse jeito aqui, beleza? Esse corte pode ser feito numa churrasqueira carvão ou numa de inox, por exemplo, mas geralmente eles são feitos em pedaços menores. Alguns também gostam de cortar eles em tirinhas e fazer aquela pancetinha grelhada ou até mesmo frito numa panela. Mas eu, apesar de gostar de todas essas técnicas que eu falei acima, eu gosto mais dela feita no forno, igual eu vou fazer hoje, embalada no alumínio. E mais uma curiosidade que eu tenho, até mesmo indo um pouco na contramão da maioria que prefere pururucar, eu gosto do couro bem molinho, na verdade, derretendo. E por isso que eu falei que leva um bom tempo, porque eu vou deixar essa carne no forno por muitas horas. Então eu vou embalar essa panceta na folha de alumínio grandes assados da vida, porque ela é a única que tem um tamanho capaz de embalar uma peça grande como essa, sem ter que emendar o papel. Por baixo do alumínio, eu sempre coloco o papel assalite, porque ele me garante que o couro não vai grudar no alumínio. Ele é tipo um papel manteiga, só que ele é ideal para ser usado em altas temperaturas. E como o grandes assados é três vezes mais espesso e resistente do que a maioria, ele se torna muito econômico, porque eu não preciso dar aquele monte de voltas na carne, uma só é o suficiente. Agora a panceta está prontinha para ir para o forno. E eu vou deixar ela por aproximadamente seis ou sete horas, numa temperatura bem baixinha, 100 graus. Que é para ela ir cozinhando aqui dentro do alumínio, para ficar daquele jeito que eu gosto. Eu poderia assar ela numa temperatura mais alta por menos tempo, mas ela ia assar rápido demais. Poderia ficar seca, porque ela vai perder muito líquido. E mais uma dica que eu tenho, eu gosto de fazer ela assada com o couro virado para baixo. Porque toda gordura que for derretendo, vai se misturando com o tempero e cozinhando junto com o couro. E vai dando muito sabor, tanto na parte da carne, quanto no couro também. Massa, né? Vocês viram que eu coloquei a carne embalada na mesma assadeira que eu temperei, né? Vocês vão ver no final do vídeo o porquê. Agora está faltando só duas horas para a carne ficar pronta. Eu vou começar o preparo da geleia de abacaxi com pimenta. Essa receita é de um grande amigo meu, chefe Pedro Alexandre. E ela fica fantástica com carne de porco. E é uma receita super fácil de fazer. Eu só estou começando ela com antecedência, porque depois eu quero deixar ela descansando um pouquinho, para lhe dar uma encorpada. Para fazer essa geleia eu vou usar manteiga, açúcar cristal, abacaxi, pimenta dedo-de-moça e um delicioso frisante. Primeiro eu começo picando o abacaxi e a pimenta dedo-de-moça. Aí eu reservo os dois e começo derretendo o açúcar para virar tipo um caramelo. Com o açúcar aquecido eu entro com a manteiga. Eu coloco o abacaxi e a pimenta. Misturo bem tudo com a calda. E agora eu já posso colocar o frisante e deixo tudo reduzindo até engrossar. O cheiro disso aqui está demais, galera. Bora comer isso logo? Depois de sete horas está pronta a nossa panceta. Vamos ver como é que ficou? Eu estou virando ela, porque lembra que eu coloquei o couro para baixo, né? Vocês lembram que lá atrás eu falei que eu tinha motivo para colocar a carne na assadeira? Vocês viram só a quantidade de gordura que saiu? Então é isso aí, pessoal. Essa foi a minha panceta de forno com o couro bem molinho, acompanhado dessa deliciosa geleia de abacaxi com pimenta. E você, prefere a panceta assim ou por uruca? Deixa aqui nos comentários e não esqueça de deixar o seu like, beleza? Valeu, galera. Um abraço e até o próximo vídeo. E agora chegou a melhor hora. Eu vou provar e mostrar para vocês como é que ficou essa delícia aqui. Vamos lá? Lembra que eu disse que eu gosto do couro bem molinho, derretendo? É desse jeito aqui, ó. Ficou demais, galera. Demais. Calma, ainda não foi. Vocês estão ligados por que eu uso vida, né? Eu uso vida porque ela é a melhor que eu encontrei até hoje, com toda a minha experiência. Tchau, tchau, tchau.